Gente, é o primeiro passeio dos cachorrinhos de moto. Oi, meu cristão. Nós estamos passeando, né, meu filho? Olha, está dando a mochila. Quem está aqui é a Jennifer. E eu, a Jennifer. Eu vou tentar andar com eles. Segura, Jay, o celular. Você consegue? Não. Segura aqui embaixo. Não, deixa eu conseguir. Vou tentar filmar, gente. Espera aí. Tentar filmar. Olha aí, minha questão, gente. Estou passeando. De moto. E aí, papai? Estou passeando de moto? Oh. Não está saindo. 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 Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.